Fala galera tudo bem com vocês meus amigos então vamos fazer aqui nosso querido rumo estrelado pet on fire e é o seguinte vamos fazer aqui a supercopa da UEFA tá é partida única aqui são os dois maiores campeões aí da temporada tá cheio de longas vamos para a partida vamos que vamos supercopa da UEFA UEFA Super Cup partida única meus amigos Toma já vacilou dá 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 arrasado escramento mano a bateria antiaérea vai ter de funcionar vai funcionar agora fuxi tô aqui ó vai mais pro goleiro pô precisou se esticar todo por ali mas conseguiu a defesa bola perdida vacilou ali tô aqui ó meu deus do céu é sério é possível não vou ficar correndo atrás dos cara não sai fora agora sim bora 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 muito bem não deu espaço para ele correr nem para levar para o gol é muito fome ele não sabe fazer 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 caraca mano indiana não dá certo não tem que fazer 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 o gol. Bora, bora, bora. Toma essa bola aí. A minha zaga aqui não passa confiança. Quer ver? Boa. Boa, filho. Ah, doido. De primeira, de primeira, senão vai sair. Vou tocar aqui, ó. Boa, filho. Ah, isso. Toma aí. E cabe um cruzamento. Não toca, velho. Que bola! Achou bem, o companheiro. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que cabe esse lance? Caraca. Toma. Dá, pô. Bolo, passe. Ah, doido. Sai daí, sai, sai, sai. Falta, juiz? Caraca, não dá falta não. Pelo amor de Deus, velho. Abriu bem na lateral. Isso! Boa bola! Essa zaga aí, isso, velho. Tocam a bola com muita calma. Pode sair o gol! Boa, goleiro. Bora, filho. Bora, 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 bora. Adianta isso aí. Adianta. Um ano pra tocar. Final do primeiro tempo, velho. Segundo tempo. Se o time não fosse fominha aí, esses caras de ponta ali, ó. Saiu um gol. Já tinha saído um gol. Eu espero que na segunda etapa, muita coisa mude não só os lados que a gente se atacam. Ah, pega já no limite lá do campo. Boa. Sai, 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 sai. Eu não vou tocar, filho. Toma. Devolve. Não devolve, velho. Caraca. Tá bom. O goleiro. Boa. Rapaz. Não tem falta, filho. Deixou a pita em casa o juiz. 2. Aqui, aqui, aqui. Tenta chegar ao ataque pela lateral. Que boa bola. Pera um espaço pra mandar, velho. Quase sempre você está certo. Tomei. Toma. Pode sair o gol. Caraca, na trave, mano. Ah. Não, vai perder a bola. Olha o contra-ataque dos caras. Boa. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Por aqui, ó, filho. Olha lá, atrapalhou. Meu Deus do céu. Todo mundo cansado. Finalzinho de temporada tá difícil. Gol dos caras. Quer ver? Boa. Bora a primeira. Meu Deus do céu. Isso, filho. Bora. Bora, 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 bora. Bora, pô. Que bola. Ah, caramba. Vou pegar, não. Caraca. Ah, vou ficar correndo de nada. Descer aqui. Na manha. Meu campo. Que bola. Que é isso, mano? Caraca. Joga bola, né? O cara precisava sair. Boa. Que bola, velho. Vai, vai. Todo mundo pra área. Todo mundo pra área. Vou tocar um caramba também. Vou fazer um gol agora, hein? Quase, velho. Foi de cabeça. Toda hora os caras estão ficando cara a cara com o goleiro. A defesa precisa fazer alguma coisa. É. Zero a zero. Acabou. Esse foi o típico jogo em que empatar... Prorrogação, galera. Prorroga. Bola rolando. Segundo tempo já está em andamento. Toma. Não tô entendendo. O cara tá marcado. Ele toca, velho. Que boa bola. Olha lá o zagueiro. Foi de chutão para tirar o perigo. Boa bola, velho. Que isso, hein? Agora, hein? Tô lá, ó. Tô lá. Chuta, pô. Fez aça do goleiro agora, hein? Fez o corte. Volta aqui, volta aqui, ó. Isso. Sai, 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 sai. Isso, atrapalhou ele. Calma. Foi de juízo. Se voltar, tô aqui, ó. Caramba. Ai, caramba. É uma merda que eu fiz aí. Tem que voltar pra marcar também. Boa, zagueiro. Agora eu quero ver eu voltar lá. Fiz merda, hein? Final do primeiro tempo. Segundo tempo, meus amigos. E eu quase fiz merda, hein? Quase entrego... Por minha causa saiu um contra-ataque. Vai, 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 vai. Dá, 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 dá. Isso, agora é ele. Pega, filho. Caixa. Caixa, filho. Não deixa o cara a cara, velho. É 90% gol. Perfeito, agora. Não mandei na trave, hein? Tudo calculado. Tirou do goleiro e marcou. Com categoria e frieza. Agora... Vambora. Lindo lançamento. Achou bem o companheiro. Mandou pra área. Eles perdem a bola para a defesa. Bora, bora, bora. O cara não estava vendo a bola, não. Não estava vendo a bola. Estou aqui na marcação, filho. Bolo passe. O goleiro faz merda no... Ele vai chutar dali. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim na frente. Acabou. Mais um título lá. Caraca, foi um título agora, hein? Você é louco? Vamos que vamos. Será que vai ter taça? Acho que não, né? Vamos ver se vai ter taça. Tem taça, rapá. Mais uma. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Seja inscrito. Compartilha com os amigos. Deixa o like para fortalecer. Fiquem todos com Deus. Tamo juntos. Até a próxima. E aí E aí E aí